Olá, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu preparei um vídeo bem especial pra você que busca informações sobre suplementação pré, intra e pós-treino. Existem milhares de opções por aí, hoje em dia o mercado de suplementação é muito rico, por isso que eu fiz uma seleção das melhores opções, na minha opinião. Além de nutricionista esportiva, eu sou atleta, já competi no fitness no passado, então já testei muita coisa, faz anos que eu experimento diversos suplementos, então eu uni aqui um pouquinho da teoria e da prática. Vou explicar um pouquinho de cada um no vídeo de hoje, pra que você possa entender melhor o mecanismo de ação deles, e aí decidir quais serão os melhores pra sua necessidade. Se você é iniciante, um em cada momento é necessário, desde que sua alimentação já esteja correta. Se você é intermediário, você pode usar de um, dois ou até três, e se você já tem mais experiência, já treina mais tempo, já usa suplementos, pode usar de dois, três, quatro, até todos, que eu vou citar aqui hoje. Tudo depende da combinação e das suas necessidades. Vamos lá. Ah, gente, seguinte, eu abri um canal, como se fosse um grupo, lá no Telegram. O aplicativo Telegram é tipo um WhatsApp, pra quem ainda não conhece, é só baixar, super fácil. Se você já está no aplicativo, busca o meu nome lá, Giovana Guido, que você vai encontrar o meu canal gratuito. Eu tenho postado bastante conteúdos, abri recentemente, ainda estou construindo o grupo. A cada dois ou três dias eu lanço um assunto diferente, respondo perguntas em forma de áudio. Sempre divulgo lá vídeos novos, posts novos, pra que vocês fiquem informados sobre tudo e tenham mais conhecimento sobre nutrição, saúde, suplementação. Bom, já fiz minha listinha aqui, pra que eu não esqueça nada. Vamos começar pela suplementação pré-treino. Todos os suplementos que eu citar aqui hoje, eu vou deixar linkado, onde vocês podem comprar com desconto, aqui na descrição desse vídeo, combinado? Todos são manipulados da Oficial Farma. Bom, pré-treino. Minha indicação de suplemento? Pré-treino. Pré-treino, tem que tomar pré-treino. Anjo treino, pré-treino. Que bagunça, né? Bom, pré-treino, não sei se você já ouviu falar, são bem populares. São fórmulas que as farmácias ou os laboratórios criam com diversas composições. Cada pré-treino é único, onde o objetivo é ajudar no desempenho, na performance, na força, dar mais energia, disposição, melhor o rendimento. Aí vai depender muito do que aquele pré-treino tem, sim, né? Por exemplo, um que eu já usei da Oficial Farma é o composto massa muscular com efeito pumping. É um pré-treino que tem BCAA, tem glutamina, tem creatina, tem HMB, tem Tadalafil e tem taurina. Esse pré-treino, além de ajudar na força, disposição, rendimento, ele tem algumas substâncias anticatabólicas, como, por exemplo, HMB, BCAA e glutamina, que ajuda na preservação da massa muscular. Infelizmente, algumas pessoas têm uma certa facilidade em perder músculo, seja durante o dia, seja durante o treino. Às vezes essa pessoa não está comendo da forma correta, ou está treinando muito, não está dormindo bem, e aí ela tem dificuldade de ganhar, porque ela vive perdendo o que ela conquistou ou o que ela já tem. Se você está aí na luta para aumentar a massa muscular, esse é legal, porque ele ajuda também a cortar o catabolismo. Mas existem diversos tipos de pré-treino por aí, é claro que eu nunca testei todos para dar minha opinião, para analisar o rótulo e tudo mais, por isso que eu deixo como indicação alguns que eu já conheço. Uma outra opção para vocês usarem pré-treino é a maca peruana. Maca peruana é uma raiz, é uma planta que vem lá dos Andes, no Peru, muito usada desde a antiguidade, para dar mais energia, vitalidade, melhorar a produção hormonal nas pessoas, desde quem é mais jovem até quem é mais velha. Então, por exemplo, a maca é muito legal para mulheres na menopausa, por exemplo. Ou homens que já passaram dos 40, 40 e pouco, a produção de testosterona começa a cair em alguns casos. Geralmente as pessoas que começam uma suplementação com maca relatam. Um pouco mais de disposição, energia, vitalidade. Além disso, ela ajuda muito as mulheres que estão na fase pré-menstrual. E às vezes passam uma semana, 10 dias, indispostas, com dores, cansadas, por conta da menstruação. A maca também pode ajudar nisso. Ela não precisa ser necessariamente tomada antes ali do treino, meia hora antes, como um pré-treino, por exemplo. Eu indico maca geralmente assim que você acorda e antes do almoço, na hora do almoço, no máximo. Se você deixar para usar muito tarde, ela pode ser um pouquinho estimulante. Então você não quer que ela atrapalhe seu sono. Mas por mais que você treine à tarde ou à noite, não tem problema. Você pode usar horas antes que ela ficará ali fazendo efeito no seu corpo. Mais uma dica de suplementação pré-treino. Na verdade, esse produto aqui, às vezes, está presente em algumas formulações de produtos pré-treino. Mas se não, você pode usar de forma isolada, que é a beta-alanina. Beta-alanina é um aminoácido muito potente, responsável pela formação de um neutralizador de fadiga, chamado carnosina. Porém, não é eficaz suplementar a carnosina, muitas vezes, porque o estômago acaba destruindo a substância e tudo mais. Então você suplementa a beta-alanina, que vai ajudar na formação dessa carnosina. E aí a beta-alanina atrasa a fadiga e melhora a performance. Então, se você quer intensificar os seus treinos, principalmente no quesito força e endurance, vá de beta-alanina. Infelizmente, nem todo mundo gosta da beta-alanina, porque ela causa um certo formigamento. Dependendo da dose que você usa, geralmente o formigamento é na mão, aqui no braço. Mas eu, por exemplo, já tive formigamento até no rosto. Depende muito da dose, depende com o que ela está misturada e tudo mais. Porém, esse formigamento dura alguns minutos, tipo 30, 40 minutos. Dá uma sensação esquisita, mas logo passa, sabe? Então vale a pena. Se você quer testar alguma coisa diferente, se você quer dar um novo estímulo para o seu corpo, beta-alanina é topíssima, eu adoro. Agora uma suplementação super básica, fundamental, interessante para iniciantes, por exemplo, mas qualquer nível pode usar, tudo depende se você precisa ou não. Que é a suplementação de complexo B. Muita gente hoje, até mesmo com uma boa alimentação, pode ter uma certa deficiência de complexo B, que inclui várias vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B2. Tem muita vitamina. Então, hoje em dia, é difícil a gente conseguir todas essas vitaminas, né? E o que o complexo B faz no corpo? Cada um tem uma função específica, mas de forma geral, o complexo B ajuda a fortalecer a sua saúde, seu bem-estar. Ele atua na produção de energia, bom funcionamento cerebral, bom metabolismo celular. Além do que, também ajuda a organizar a produção de hormônios, ajuda na pele, cabelo, ajuda a evitar depressão, melhora a digestão. Tem tantas funções que você não quer ter deficiência desse complexo. E uma coisa importante, muitas coisas hoje em dia reduzem a absorção de complexo B no nosso corpo, por isso que muitos têm deficiência. Às vezes você até come, você até tem alimentação ali com o complexo B. Mas, por exemplo, se você tiver doença celíaca, se você tiver AIDS, se você tiver doença de Crohn, se você tomar álcool, se você tiver algum tipo de doença renal, se você tiver artrite, colite, se você for idoso ou gestante, a absorção é reduzida. Então, a suplementação é necessária nesses casos. E agora, a última classe de suplementação que eu adoro para ser usada antes do treino, que são os vasodilatadores. Eu tenho duas sugestões hoje. Um deles é o 4 Pump. Eu uso esse produto em ciclos, faz muito tempo já, esse manipulado da oficial. Eu uso um ou dois meses, depois paro, depois volto. Eu acho que usando assim com pausas o efeito é melhor. O 4 Pump tem L-arginina e L-alanina. Dois aminoácidos muito interessantes para quem quer aumentar a massa muscular. Eles melhoram oxigenação celular, força, GH, aumenta a produção de óxido nítrico, melhora a força e potência, melhora a síntese proteica, que é o carro-chefe da construção muscular. Se você quer aumentar a massa muscular, você tem que ter mais síntese proteica, que significa produção de proteínas dentro do seu corpo. A arginina e a alanina vão ajudar nisso. E os vasodilatadores basicamente servem para dilatar os nossos vasos e veias para que mais oxigênio e nutrientes passem por eles. Isso faz com que nossos músculos recebam mais oxigênio e mais nutrientes também, ajudando no desempenho e na recuperação. Isso é muito importante. Se você quer aumentar a massa muscular, você tem que focar na recuperação também. E um outro vasodilatador muito legal também, não muito divulgado, não muito falado, é a L-citrulina. É um aminoácido naturalmente encontrado na alimentação. Quem tem muito é a melancia, por exemplo. Mas se você quer sentir o efeito vasodilatador, tem que ter a suplementação. Você pode comer uma melancia inteira e às vezes não vai dar o efeito. Então, tem que usar em cápsulas. Também é vasodilatador e também aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento. Os vasodilatadores são aqueles suplementos que ajudam a dar uma inchadinha no músculo. Então, você treina aquele músculo. Se for um treino bom, é claro, você vai sentir o braço, o ombro, a perna um pouquinho mais inchados ali, durante e um pouco após o treino. Porque esse músculo está mais irrigado e vai ajudar no crescimento. Então, essas foram minhas sugestões para suplementação antes do treino, para quem quer ganhar massa muscular. Agora, suplementação intratreino, durante o seu treino. É muito importante que você use coisas durante o treino, caso você queira ganhar, principalmente se você tem dificuldades. Se você é ectomorfo, muito magrinho, muito magrinha, perde peso fácil ou sua muito. Quando a gente sua muito, a gente perde peso. Então, você tem que monitorar muito bem tudo isso, para não prejudicar a sua evolução. Porque às vezes você está ali comendo, usando suplemento, treinando, mas sua muito durante o treino, perdeu um, dois quilos só ali. E depois, para repor aquilo, fica mais difícil. Você pode terminar até desidratado, se bobear. Então, eu indico suplementação durante o treino, principalmente se o seu treino dura mais do que 40, 45 minutos. Passou de uma hora, é obrigatório. Quais são as suplementações que você pode usar durante o treino para ganhar massa? BCAA, que ajuda a cortar o catabolismo, que é a perda de massa muscular durante o treino. E também ajuda a manter os seus níveis de energia. Quem treina por mais de uma hora, musculação, treino intenso, começa a sentir um pouco de fadiga, não é verdade? Passou uns 40, 45 minutos, você já está meio que cansado. Um treino intenso, eu estou falando. Não é fazer 3 de 10 ali, tudo de boa. Não. Aquele treino que você arrebenta. Passou 40, 45 minutos, você já está assim, eu quero ir embora, eu não quero mais treinar, né? Então, BCAA dá aquele empurrãozinho extra, para que você continue na sua uma hora, uma hora e pouco. Ele ajuda a reduzir a fadiga durante o treino. Uma outra suplementação, isotônicos, tipo Gatorade, tipo água de coco, é algo que vai repor seus eletrólitos, que a gente perde muito durante o suor, tipo potássio, magnésio, sódio. E também vai ter um pouco de carboidrato, que já vou emendar aqui o outro item. Suplementação com carboidrato durante o treino, que pode ser na forma de pó ou líquido, como se fosse o isotônico, por exemplo, ou pode ser na forma sólida, com alimento. Ou um suplemento de carboidrato. Então, por exemplo, você pode usar uma motodestrina, uma destrose durante o treino misturado, ali com o seu BCAA, por exemplo. Ou você pode usar fruta seca, tipo uva passa, ameixa seca. Leva um pacotinho e come um pouco durante o treino, se você sentir muita fraqueza. Ou bala de goma, que é açúcar, e tem um pouquinho de proteína. Então, quando você dá aquilo, você meio que acorda. Comigo é sempre assim, eu sempre levo ou minhas frutas secas, ou minhas balinhas de goma. Comecei a ficar com o olho meio pesado, assim, durante o treino, o olho ardendo. Ali perto da uma hora de treino, eu já começo com o meu carboidratozinho e já dá um up. Mesma coisa com o aminoácido. E pra fechar, vamos para as sugestões pós-treino. Primeira sugestão, creatina. Na verdade, tanto faz o horário que você vai usar a creatina, porém, tudo que a gente consome pós-treino, o corpo e os músculos absorvem de uma forma mais rápida. Então, geralmente, eu indico creatina no pós-treino. Até porque a creatina não faz efeito na hora que você toma. Não é tomar creatina aumenta a minha força. Não. Creatina demora dias e semanas pra fazer um bom efeito. Então, você tem que tomar todo dia até as suas células terem bastante creatina e apresentarem resultado. Sempre com uma fonte de carboidrato. Muito importante também ter no pós-treino. Suplementação de carbo durante e após. Outra suplementação, antioxidantes. Existem diversos tipos de antioxidantes, como, por exemplo, vitamina C, vitamina E, resviratrol, betracaroteno, licopeno, astaxantina. Tem vários tipos de antioxidantes que vocês podem escolher usar um ou dois pós-treino. Por quê? Quando a gente treina, a gente libera radicais livres, que são aquelas substâncias que estragam um pouco o nosso corpo. Então, quando você joga uma dose de antioxidante pós-treino, você quebra o processo de envelhecimento precoce, envelhecimento de células, aquela coisa toda. Sem contar que os antioxidantes ajudam muito também na recuperação muscular. Coisa que, se você estiver treinando muito pesado, você precisa. Ainda falando em recuperação muscular, outros dois suplementos muito interessantes pra usar pós-treino. Por quê? Eles são anti-inflamatórios naturais. Muita gente treina e toma remédio anti-inflamatório. Nunca mais faça isso. Você vai jogar o seu treino do dia da semana no lixo. Por quê? Quando você corta o processo de inflamação muscular com um remédio, é uma forma muito agressiva e você realmente anula tudo. Você, em poucas horas, já reduz aquela inflamação e o seu músculo não recupera direito. Se você usa um produto natural como cúrcuma ou óleo de peixe, o ômega 3, que são naturalmente anti-inflamatórios, você consegue, pouco a pouco, reduzir aquela inflamação de forma natural. Não é uma droga que você coloca lá e corta tudo em poucas horas. Quando é natural, não tem problema. Não prejudica a sua evolução. E aí, você ajuda na recuperação muscular e ajuda a reduzir aquelas dores pós-treino. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu adoro. Quando eu treino e não sinto dor, aí é que eu fico brava. Tipo, ontem eu treinei perna e glúteo. Não tá muito doendo aqui, não. Então, eu já tô meio brava. Hoje eu tô querendo ir treinar de novo perna e glúteo. Porque quem realmente gosta da musculação, quer crescer, quer ver evolução, você quer sentir aquela dor muscular no dia seguinte, né? Hoje eu tô sentindo um pouquinho no posterior de coxa. Mas glúteo e quadríceps eu não tô sentindo. Por quê? Já tô com raiva. Mas tem muita gente que se incomoda, não gosta. Realmente, ficar com dor muscular por muitos dias não é legal. Significa que a sua recuperação tá lenta. Use anti-inflamatórios naturais pra melhorar isso. Cúrcuma ou óleo de peixe são boas opções. Não precisa usar os dois, use um só. E por último, proteína em pó. Proteína completa em pó. Então, eu já falei dos aminoácidos durante o treino. Você pode usar aminoácidos pré-treino também. Tipo, o pré-treino que eu sugeri que tem BCAA, glutamina e tal. Mas, pós-treino é interessante que você tenha uma proteína que pode ser suplementação ou pode ser até mesmo alimento. Mas é importante que logo após o seu treino, se você quer ganhar, se você quer crescer, não pode ficar enrolando. Ah, vou fazer cardio, vou tomar banho. Não. Acabou o treino, já manda a sua proteína, já manda o antioxidante, o anti-inflamatório. Já leva um shake ali com você, já toma tudo. Quanto mais rápido for essa refeição, pós-treino, pra quem quer ganhar, melhor. E a proteína é um suplemento ou um alimento necessário pra você nessa hora. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Todos os suplementos que eu citei aqui hoje estão linkados na descrição. Todo mundo me pergunta, toda vez que eu posto vídeo, né? Onde eu encontro? Onde eu compro? Tá tudo aqui embaixo, gente. No box de informações, é só clicar em ver mais, se você tiver no computador. Ou nessa setinha de ponta cabeça que tem do lado do título, que aí vai abrir o box de informações, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau.